Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Penantê e no nosso momento profissional de hoje vou estar ensinando vocês a ganhar dinheiro somente utilizando a internet tanto usando os dados móveis como o Wi-Fi ou seja, você vai estar faturando uma grana extra aí assistindo vídeo do YouTube, assistindo filme no Netflix, série no TimeVide jogando qualquer jogo aí no seu celular ou no computador e assim por diante como é que você vai fazer isso, professor? Fique aí que eu já vou mostrar pra vocês solta o vinheta aí Bom gente, como é que você vai fazer tudo isso que eu falei? Simplesmente baixando esse aplicativo aqui, o Home & Gray que eu praticamente chamo aí de aplicativo da Bedina ele simplesmente vai render uma grana extra pra você só pelo fato de você estar utilizando a internet tanto por Wi-Fi como por dados móveis e pessoal, o legal dele é que ele não vai consumir o dobro ou o triplo daquilo que você está utilizando não, ele só vai mesmo pegar aquilo que você está utilizando e transformar em uma renda extra gente, o legal dele é que ele funciona tanto consumindo o Wi-Fi como os dados móveis e ele você pode instalar tanto no computador como no telefone a segurança dele pessoal é que ele, quando você instala no celular, ele não pede nenhuma permissão ou seja, ele não vai afetar a sua lista de contato, o seu e-mail ou qualquer outro aplicativo ele simplesmente vai querer que você faça a configuração dele ou seja, se você aceita que ele consuma os seus dados móveis se você aceita que ele utiliza a economia de tela ou não e assim por diante, só uma configuração aí embaixo já no computador, assim como em qualquer outro aplicativo se você não desativar o antivírus, ele vai barrar então se desative o antivírus do computador, instale ele e pronto depois de instalado, gente, é só registrar e-mail e senha tanto no computador como no celular e você vai direto, né, lá para a sua tela na sua tela, você vai poder ver o seu saldo atual esse saldo atual, gente, é um saldo de créditos o Ronegay vai gerar crédito para você a cada mil créditos é um dólar e um dólar, né, hoje está em torno de 5, 6 reais ou seja, você já ganha uma boa quantia para sacar no Ronegay você tem que ter pelo menos 20 dólares e gente, olha aqui, por exemplo, o que eu ganhei hoje? 84, 84 de crédito e assim por diante bacana que todo dia o Ronegay te dá um crédito extra por exemplo, 20, 10, por exemplo, olha o que eu ganhei hoje ganhos, ganhos são o que o Ronegay te dá de presente todo dia ganhei 20 de crédito hoje e tem referências, o que são referências? é quando você indica para outros amigos e eles utilizam quando você indica para outro amigo esse amigo automaticamente já ganha 5 dólares olha aí, eu acabei de ganhar mais um pouquinho aqui ele ganha 5 dólares de cara então seu amigo utiliza seu código, ganha 5 dólares e você fica ganhando sempre das potências de tudo aquilo que seu amigo ganha no Ronegay ou seja, gente, é muito legal ah, professor, muito bom, você é verdade será que isso é uma coisa? gente, é bom mesmo claro, né, que aqui não vai render uma fortuna para você não vai te dar milhões de dinheiro porém, né, ele vai, né, poder suprir para você pagar uma conta na Netflix, no Spotify e assim por diante gente, eu vou estar deixando meu código aí embaixo qualquer dúvida, comentem aí embaixo eu vou responder para vocês é muito simples, é uma instalação dele só baixar e começar a render aí, vou deixar meu código aí embaixo justamente vocês entrarem nele começar a ganhar também sua renda extra aí e aí, gente, se você atingir 20 dólares você já pode sacar tanto pelo PayPay ou por Bitcoin então, é muito fácil, né para você sacar o dinheiro dele e assim por diante o mais legal, gente, é que você simplesmente usa a internet sempre e todo esse tempo que você está utilizando a internet você agora, né a partir de agora que você está conhecendo esse aplicativo você vai estar ganhando dinheiro por quê? você está assistindo lá em cima na Netflix está ganhando você está assistindo alguma coisa no YouTube no Kauai, no TikTok está ganhando da mesma forma ou você está jogando lá no FreeFly ou qualquer outro jogo está ganhando também e, gente, detalhe vou dar algumas dicas para vocês ganharem mais porque tem gente que comece a gente que se frustra porque o crédito demora a crescer rápido primeira dica você pode utilizar em mais de um aparelho por exemplo eu utilizo no meu computador e no meu celular porém, no celular eu utilizo dados móveis e no aparelho e no computador eu utilizo o meu Wi-Fi por que isso acontece, gente? é porque se você utilizar o Wi-Fi nos dois aparelhos nos dois aparelhos ou mais somente um vai ficar ganhando o outro não vai dar porque o ID só pode um ou seja se você estiver utilizando o aplicativo em cinco aparelhos utilizando o mesmo Wi-Fi por cinco só um vai pegar bom, eu já ouvi vídeos aí no YouTube dizendo que dois pegam mas não, gente já testei aqui no meu só um pega e se vocês pegarem dois ou mais bom para vocês mas o meu não pega eu particularmente utilizo o Wi-Fi no computador e no meu celular uso os dados móveis outra coisa, gente que você pode indicar pessoas quanto mais você indicar mais fica lá acumulada que é de 10% para você e, gente o que eu recomendo também é você colocar fazer vídeos no callite que toque assim e jogar que aí você alcança mais pessoas só do fato delas entrar baixarem elas dando tudo elas ajudando elas também e assim por diante essas são as dicas que eu dou para vocês essa é a minha dica de hoje sobre claro, né educação financeira nosso momento professor não vai falar sobre isso e está no aplicativo e comece a ter a sua própria renda extra pode confiar é pouco seguro rende mesmo não rende muito mas é uma graninha extra aí para você todo fim do mês então, gente ficamos por hoje até mais do céu tchau tchau